Bora minha galerinha, agora estou aqui na principal, em frente ao antigo hospital da nossa cidade Hoje, os pessoal já estão colocando a banca no local né, a banca da feira, a feira livre né Amanhã no sábado, isso que acontecerá amanhã no sábado aqui na nossa cidade Pessoal, vou dar um giro aqui pra vocês, beleza, vocês verem aí, os pessoal montando a banca né Tem algumas já montadas já, estão só esperando amanhecer o dia né Aqui começa logo cedinho, 3 horas da manhã, os pessoal já estão rendendo coisa amor filho Vamos dar uma volta, bora, Carla está me auxilindo aí, é meu tripé né Carla Sempre está comigo, vamos lá, vamos dar uma volta Estou aqui em frente ao supermercado Gomes, Rede Paraíba, na nossa cidade Na principal né, digamos que é a principal também aqui, vamos lá Sim pessoal, são pouquíssimas bancas né, agora porque como aconteceu esse negócio de pandemia né Os pessoal, e a feira também está saindo no sábado aqui, quando era no domingo era bastante bancas né Carla Isso mesmo E agora no sábado Daí os perantes de outra cidade não estão vindo para a cidade de Cacimbo de dentro né Como é em outros localidades, Solânia, Araruna, também é no sábado né Aí eles optam por ficar na sua cidade né Vamos lá, né Carlinha Fica no vídeo, já deixa aquele like, aquele like monstro Para nos fortalecer, tem um vídeo aqui Que eu vim filmar a feira, está no meu canal beleza Fique à vontade aí, para dar aquela conferida Não treine muito, olha vem o carro ali, vamos dar uma encostada, deixar ele passar Fica melhor sem flash, fica bom sem flash, como é que é? Flash, né, flash, né, tá ótimo Olha aí, essa daqui está quase, já está pronta né Tem esses aqui do lado, vou encostar aqui para o carro passar Olha, vamos aqui Olha, estão prontas, estão prontas para o combate né Colocar aquelas verduras Aqui é mais escuro, aqui é o flash Aqui é a parte da verdura né, Carla É Aqui fica verdura né Vamos aqui, aí eu vou descer Pode ir gravando Mercado Público pessoal, olha Então para inaugurar o Mercado Público também Acima de dentro está crescendo pessoal Você que é de fora aí, quiser matar um pouco da saudade da nossa terrinha Se inscreve no meu canal, beleza? Fique à vontade aí Vocês é de casa viu Já estou aqui ó Digamos que na cabeça da Na cruz né Da feira Livre da nossa cidade É bem pequenininha né Hoje já não é aquela mesma feirona que Você conhecia né Mercado Público, olha Preparo Já vi Pessoal, já vi que tem carne ali ó Carne com força já Filma ali Já tem carne com força pessoal Deixa eu focar Estão nas carras Filma ali sim Mas logo por favor Mercado Público Municipal Manuel Clemente Acima de dentro Paraíba Nessa parte também já tem carne com força E esse lado ali Esse lado aqui que eu estou apontando Fica o setor das farinhas, feijões Pois é E vamos no setor das roupas Que fica as roupas né Cuidado que aqui é movimentado Cachorro aí ó Já não Cachorro aí já tá aí ó Fazer suas compras Pois é Liga o flash Fica melhor não Central de embalagem Estamos passando aqui na parte Das roupas né Roupas Só que por enquanto não tem roupa né É Mas aqui fica o setor né Roupas, brinquedos Para a criançada E aqui finalizamos Aqui tem uma Aqui finalizamos né E ali ainda tem uma outra parte Mas a feirinha daqui É bem pequenininha pessoal Tá bem pequenininha né Vamos dar uma volta Os preços variados né Como vocês podem conferir Em outro vídeo que eu vim gravar A feira livre da cidade Vamos dar uma volta pra que carninha? Pra que? E tudo caro né Nando? Pois é A carestia tá grande Só dá para os aposentados Aí para a gente voltar Para a gente ir para casa Você gostou do vídeo Já deixa o like Eu e Carla É Nós estávamos passeando né Aí as bancas estavam montadas aqui Eu resolvi Ah Liga o celular E vamos gravar um videozinho Existar um pouco né Existar o momento aí Vamos juntar Que é de outra cidade aí Já se inscreve aí né Porque aqui está saindo coisa De cá cima de dentro Região Mas está um pouco da saudade aqui Da terrinha E notícias também Notícias Não só de cá cima de dentro Como região também né Cidades vizinhas também Como Solanha Banandeiras Araruna Vamos juntar galera Abraço a todos Fiquem com Deus viu Uma boa noite a todos Tchau Tchau